Quanto você acha que seu desempenho piora ao ver um vídeo em velocidade 2? 10%, 30%, 50%, 80% ou 0%. Esse estudo aqui mostra que o desempenho em um teste não varia ao ver um vídeo em velocidade 1, 1,5 ou 2. E ela só vai piorar depois de 2, ou seja, 2,5, 3. Ó, esses aqui são os desempenhos vendo em velocidade 1, 1,5, 2 e 2,5. Esse aqui no teste logo após o meu vídeo e alguns dias depois. O desempenho não muda, mas a coisa que muda drasticamente é o tempo que você leva para ver o vídeo. Imagina ver ele na metade do tempo e ter todo esse tempo de sobra para fazer questões, para descansar, para fazer outra coisa. Mas eu sei que você já está pensando, ah, isso é um vídeo de humanas e humanas é mais simples mesmo e exatas. Esse outro estudo analisou aprender programação científica em MATLAB, ou seja, uma área mais de exatas. E o melhor efeito de aprendizado foi observado na velocidade 1,25 ou 1,5. E o que eles viram é que quem já tem base no assunto pode assistir a uma velocidade um pouco maior, como 1,5. É inclusive a melhor. Mas para quem ainda não tem base, para quem esse assunto ainda é novo ou é de outra área, é melhor ir um pouco mais devagar. Mas jamais em velocidade 1. Inclusive esse gráfico aqui mostra que quem já tem mais aptidão nesse assunto, acaba que tem os melhores desempenhos aqui em 1,25 ou principalmente 1,5. E quem não tem tanta aptidão vai ser melhor aqui no 1,25. E veja que sempre 1,25 é maior que 1. Similar ao primeiro estudo. Então assim, o que a gente pode concluir? Que o ganho de tempo é absurdo. E assim, quando você pensa em um vídeo de 15 minutos, 16 minutos, não faz tanta diferença. Mas se você pensar em dezenas, centenas de vídeos, um pequeno aumento de 25% já melhora muito o seu tempo de estudos. E se você conseguir ainda 1,5, é como se você reduzisse 30 horas de aulas para 20 horas de aulas. E olha como seria considerando 4 horas de aulas por dia ao longo de 10 meses em velocidade 1,5. Você ganha mais de 200 horas de sobra no ano. E aí você pode estar pensando, mas eu vou reduzir o tempo de aulas, será que vai aprender a mesma coisa? É isso que esses estudos mostram. É isso, seu desempenho na prova, tanto logo depois de ver a aula, quanto uma semana depois, é bem similar. Então é claro que não é no próximo vídeo, se você é acostumado com velocidade 1, não vai para velocidade 2 assim, super rápido. É bom ter base no assunto para você conseguir mesmo aumentar a velocidade. Mas uma coisa legal é sempre começar em 1,25. E daí você vê, ah não, está lento, ainda dá para ir para 1,5 ou não, já está muito difícil, é melhor ficar aqui ou voltar para velocidade 1. E assim, é sempre bom lembrar que aprender mesmo, você não vai conseguir na aula. A aula é só para entender. Você vai aprender lidando com essa informação, então fazendo questões, fazendo provas antigas, ou sabe, explicando para alguém, mas não assistindo a aula. Então, ao economizar esse tempo de aula, você pode passar esse tempo que você assistiria a aula fazendo questões. Então essa é para mim, assim, uma das maiores vantagens de cursos online. Porque você pode pegar a aula e ver em velocidade 1,5 ou pelo menos 1,25. E aí você pode estar se perguntando qual é o mecanismo de por que isso acontece. E aí existem várias explicações. Uma delas é sobre a carga cognitiva. Então o que acontece quando você vê vídeo em velocidade 1? É entediante. Então o seu cérebro precisa fazer um esforço para não se distrair, porque são passadas tão poucas informações, e o seu cérebro é tão mais rápido que isso, que fica chato, fica entediante, fica um martírio assistir a aula. Então quando está em velocidade 1, o que você faz? Você pega o celular. Aí você vai lá ver outra coisa. Porque praticamente não interrompe o seu estudo. Praticamente você continua acompanhando, mesmo dando uma olhada em outra coisa. E aí dá para fazer a unha, dá para lavar a louça, dá para arrumar o quarto. Uma exceção é quando é um assunto super novo, muito difícil, e mesmo em velocidade 1 é difícil entender. Aí vale a pena assistir na velocidade normal e ir pegando aos poucos. Mas quando você já não é tão iniciante nesse assunto, digamos, vamos pegar a física. Você viu a ondulatória, você viu os raios no espelho, aí você viu todos os espelhos esféricos, e agora você vai para a lente. De repente, agora, você pode ir um pouco mais rápido, nem que seja 1.10, 1.20, 1.25, porque você já tem a base. Inclusive, ver mais rápido até certo ponto, num ponto ótimo, aumenta a sua satisfação em ver o vídeo. Se torna menos, assim, sofrimento. Se torna mais interessante ver um pouco mais alto, inclusive nesses assuntos de exatas. E esse artigo aqui, ele mostra que o melhor aprendizado ocorre na carga cognitiva média. Ou seja, quando não é nem muito fácil acompanhar a aula, nem muito difícil que você perde informações. Então, sempre no meio termo. Então, essa aula entediante que você quer fazer trocentas outras coisas, que é difícil focar, que você se sente com TDAH, que não consegue prestar atenção, porque é muito devagar, isso aí precisa acabar. Então, a gente precisa aumentar a velocidade desse vídeo. E não se preocupe, ai, nossa, mas aí eu vou assistir um e-mail, vou assistir em duas vezes, e eu vou perder o que ele está falando. Não! E mesmo se você perder alguma coisa, você vai fazer as questões, vai ver que não sabe, vai atrás, em um estudo muito mais ativo, que você aprende muito mais rápido, e usa melhor o seu tempo. E aí, eles foram, nesse primeiro artigo que eu mostro para vocês, eles foram fazendo vários experimentos. Ah, tá, mas vê uma vez, ou vê duas vezes em velocidade 2, o que é melhor. E aí, eles viram que não muda quase nada. Então, você vê uma vez ou vê duas vezes em velocidade 2, muda bem pouquinho, assim, é um pouco melhor. E o que acontece quando você vê duas vezes pela primeira vez, e duas vezes de novo logo antes da prova? O que acontece? Olha só o aumento de desempenho em relação a quem viu só uma vez. E assim, isso no mesmo tempo de estudos. E assim, é isso que tem que ficar muito claro, porque é o mesmo tempo de estudos. E é isso que é a ideia do método Sniper de Questões, que é isso que esses pesquisadores estão tentando descobrir aqui, qual é a forma melhor, a melhor forma de você aproveitar o seu tempo, e aprender mais. E ainda mais pensando no Enem, no vestibular, em concursos, que você tem tanto conteúdo, e precisa manter sanidade mental, precisa cuidar das outras áreas da sua vida, não só estudar. Então, esse é um exemplo. Então, digamos, uma prova na escola, uma prova na faculdade, o que você pode fazer? Você vê primeiro os vídeos em velocidade 2, e aí faz as listas de questões, se tiver, e aí no dia antes da prova, você vai lá e vê de novo velocidade 2. E você terá esse aumento de nota. E olha só, o mesmo tempo de estudos. Então, só indo um pouco mais na questão da carga cognitiva, na atenção, o que está acontecendo, então, quando você está em velocidade 2, ou velocidade 1,5? É mais difícil você entender, é mais difícil você, sabe, capturar tudo que está sendo falado, e pensar e raciocinar, e isso é muito mais desafiante, muito mais interessante. É meio que a ideia de ler mais rápido. Então, quando você lê muito devagar, e assim, aí você vai, cada conjunção, cada palavrinha, aí demora, demora, fica chato, fica entediante. E aqui a mesma coisa, ver mais rápido, mais interessante, mais engajante. Você sente que está aprendendo mais, e sentir isso faz você se motivar mais, e ao motivar mais, você quer aprender mais, e quer estudar mais, então, tudo melhora. E aí em velocidade 1,5, 2, é muito mais difícil você fazer outras coisas, você estar assistindo a aula, e olhando o celular. Então, é uma coisa que realmente não dá. E assim, você pode fazer até recompensas consigo mesmo, sabe, então assiste toda a aula, em 1,5, sabe, ou 2, e depois faz um descanso muito bacana, que eu acho assim, que é o melhor. Eu gosto da ideia, meio que, estudo intenso, descanso intenso, sabe, em vez de ser aquele estudo, mais ou menos, o dia inteiro, é melhor alta intensidade, muito descanso, exercício físico, e sabe, ver sua série, algo muito mais legal. E um detalhe também, que a gente não precisa acelerar em tudo, né, então às vezes, pode ser meio estressante, não é só aprender, sabe, é gostar também, é ser interessante. Então, às vezes, pode ser melhor, não aumentar tanto, ficar lá em 1,20, 1,25, do que em 2, e se estressar para acompanhar. Então, sempre analisa o que faz você gostar do processo, o que faz você aprender da melhor forma. E isso é a metacognição, é você observar o seu próprio aprendizado, ver como que você aprende mais, como você gerencia a sua energia. Então, se ficar muito difícil, você se desgastar completamente, não conseguir voltar a estudar, não dá certo. É sempre o equilíbrio, sabe, tipo andar na slackline, você fica entre um lado e o outro, cai e volta, cai e volta, mas vamos tentar buscar esse equilíbrio. Todas as referências estão aí na descrição, espero que você tenha gostado. E é isso, sempre vamos tentar achar formas de aprender mais, no mesmo tempo de estudos. Muito obrigada por assistir, continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!